12 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora que a abertura da sessão lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal de Manaus, começou com dor de cabeça, viu? Parece que teve baixaria, teve confusão lá na galeria da Câmara e a Marquinhos e Pereira que foi mais cedo lá, vai trazer pra gente as informações e parece que a confusão toda começou no momento em que o prefeito estava lendo a mensagem de abertura dos trabalhos. 12 e 28 minutos na tela pra você. Márcia, a abertura dos trabalhos aqui na Câmara estava prevista pra começar às 9 horas da manhã, mas teve início com uma hora e meia de atraso. O prefeito fez a tradicional leitura da mensagem, ele destacou algumas preocupações com saúde, educação e transporte e também fez uma retrospectiva do que conseguiu realizar no último mandato. O prefeito vai ter a maioria aqui na Câmara, boa parte dos vereadores é da base aliada ao governo municipal, mas a oposição deixou claro que vai cobrar sim o que estiver errado. Há uma polêmica muito grande entre os vereadores porque alguns são contra a redução da verba de gabinete que caiu de 60 mil pra 48 mil. Mas o presidente da casa, o Wilke Barreto, já disse que não tem como aumentar e vai manter os 48 mil. Agora, essa sessão aqui na Câmara solene foi marcada por manifestações do lado de fora, contra e a favor ao prefeito e também na galeria. Arramo que era sofrumar. Arrumaram a faixa, arrumaram a faixa, allucaram a faixa aqui. Arrumaram a faixa aqui. Me chuparam, komplettam da dama. Estamos aqui, o álbum democrático. Estamos aqui, o álbum democrático. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Não estou falando para empresas. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas que querem assistir. Respeite as pessoas que querem assistir. É um movimento democrático. Isso está aqui falando um movimento de estudantes e dos trabalhadores, que fazem 150 pessoas mais da época. Não é mais dessa forma, não, meu amigo. Não é mais dessa forma, não, meu amigo. Várias vezes a mensagem do prefeito foi interrompida por manifestações. Marquilze Pereira parou agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Que confusão, né? Um disse-me-disse, um pega-pacertal, um empurra-empurra. Todo mundo aí fazendo referência ao aumento da tarifa de ônibus, que aumentou para R$ 3,30. E lá não é um local para fazer empurra-empurra, para fazer confusão desse jeito. Aliás, confusão, discussão, empurra-empurra, em nenhum momento, em nenhum local é o ideal. No estado democrático de direito, como a pessoa está fazendo ali, como está alegando, esse de rosa acabou alegando aí, não tem que ter bacharia e confusão. Tem que ganhar na palavra, tem que ganhar no argumento. E aí ficar apontando o dedo, claro que vai exacerbar o outro, vai exagerar ali, e vai dar problema para o outro ali, vai se irritar com toda certeza. Doze horas e trinta e um minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos lá trazer informações sobre Autazes para você. O Jackson está aqui porque ele trouxe uma reportagem para a gente, para falar da estrada da rodovia do Rosarinho, que é uma rodovia que está aí enfrentando uma série de problemas de infraestrutura, fica em Autazes e a gente vai acompanhar agora a denúncia da comunidade que vem da estrada do Rosarinho em Autazes, aqui direto na tela para você. Trafegar pela estrada do Rosarinho no município de Autazes é um desafio. A rodovia está completamente tomada por buracos. Quem precisa passar por aqui todos os dias reclama das péssimas condições. Está muito ruim, está muito ruim, o prejuízo é muito grande para nós. Olha, pneu, baixo, rolamento, estão tudo se quebrando. As peças do nosso carro vão muito mais rápido. O tempo de lá para cá é muito maior do que a gente fazia. As peças de reposição aqui, quase toda semana, estamos trocando de peças de carro que não tem condição de rodar. A estrada é a única que dá acesso ao porto do Rosarinho, que liga Autazes a outros municípios do Madeira, como Nova Olinda do Norte e Borba. A estrada é continuidade da rodovia estadual AM254. Ela tem uma extensão de 13 km, mas está praticamente intrafegável. Por aqui, os veículos não podem ultrapassar os 30 km por hora. Em alguns trechos, os buracos chegam a tomar toda a pista. E a água empoçada causa preocupação. Quando chove, tem local aí que não dá de andar. O cara tem que descer do carro e ir a pé. Segundo a prefeitura, a estrada do Rosarinho deve passar por reforma ainda este ano. Realmente é muito preocupante. Outro dia eu mandei as máquinas da prefeitura para dar uma amenizada em um dos trechos da estrada. Mas eu estou muito confiante. Cheguei de Manaus há pouco. Fui com o secretário Américo Goraiebe, com o governador Mello. Ele já me garantiu que ainda este ano a estrada do Rosarinho será asfaltada. Enquanto o problema não é solucionado, os motoristas precisam redobrar a atenção e andar lentamente para evitar danos aos veículos. Danos que, na maioria das vezes, são inevitáveis. Coloca imagem para mim aí, Cris. O Jackson está me dizendo aqui que, para ele poder fazer essa reportagem, ele furou dois pneus e estragou um aro. Só para você ter ideia do que significa essa situação dessa estrada do Rosarinho. Ainda bem que o prefeito Anderson já disse que parece que tem uma expectativa aí de se melhorar a situação, porque não dá para você que está aí do outro lado acompanhar. A gente vê essa situação dos moradores e, principalmente, trazendo aí essa situação, porque eles precisam ter uma qualidade, uma via com qualidade. Então, a gente não pode ver essa situação aí desse jeito, não, e, principalmente, ver os moradores reclamarem sem solução. Coloca imagem. Enche a tela aí, diretor. Dá para encher, Cris, a tela? Olha só que situação problemática, que situação complicada dos moradores da estrada do Rosarinho estão passando todos os dias. Mas a gente espera que seja resolvido e parece que já vai ser resolvido e vamos contar com isso. E aí, Jackson, depois tu volta lá trazendo prestação de contas. Quando a gente traz aqui a reclamação, a gente também traz a prestação de contas. Vamos lá, você que tem do outro lado, vamos para a dica. Eu tenho uma dica especial para você que está acompanhando o programa da comunidade. É a dica ProLight Energy Card. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu aí? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. Você pode economizar até 30% da sua conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos porque nivela o fornecimento de luz e não tem mais aqueles picos da eletricidade. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, no Piso Tucumã e no iShopping São José e você vai ter outras informações caso tenha alguma dúvida ainda, mas já está bem claro, viu? Querem equilibrar a sua conta de energia, diminuir a conta e aumentar o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos? ProLight Energy Card. Aí a gente continua falando de energia, mas dessa vez é aquela energia que a gente gasta as calorias, né? Vamos falar de esporte, você que está aí do outro lado? Você vai conhecer agora esportes radicais praticados no Rio Negro como um... Betty Foot. Um jeito de esquiar com o corpo. Que show! Quero ver a Marquinhos e Pereira. Ah! Aquela matéria que a Marquinhos chegou aqui toda molhada a bichinha, mas ela foi e não sabia nadar, mas foi lá e botou a cara para bater. Doze e trinta e sete. Marquinhos e Pereira aqui na tela. Rio Negro, paisagens tranquilas, praias, mas de repente, adrenalina. Maria Helena, há 15 anos. Começou a praticar wakeboard bem pequena. Tinha oito e de lá pra cá só tem evoluído. Foi aqui que ela descobriu que o esporte pode trazer mais que saúde. Quando você está lá atrás não tem sensação melhor, é muito gostoso. Lúcio Bezerra, aí tira onda. É profissional, mas praticar esse esporte aqui é mais que um treino pra ele. Rio não falta, lugares bonitos, né? E além de preparar fisicamente, condicionar fisicamente, a gente ainda tem também o relax, né? Relaxa a mente, tá em contato com a natureza. Então, é só benefício esse esporte. É, essa região do Rio Negro tem recebido muitos amantes de esportes radicais. Gente que vem fazer aula, aprender mesmo. O Eliomir é o professor. São anos e anos dedicados ao rio e ao esporte. É um esporte aberto pra qualquer idade. A partir de seis anos de idade até quantos ossos estiver aguentando. Aqui, gente de qualquer idade pode aprender as técnicas básicas. Eu resolvi tentar. Uma instrução rápida na lancha, depois na água, mais uns minutos e... Foi meio sem jeito, né? Eu nem levantei. Mas considere que eu não sei nadar. Não nado mesmo. Os coletes me ajudaram. No fim da aula, o professor foi quem decidiu me entrevistar. Eu fui a sua pior aluna, não fui não? Não, não. Muito pelo contrário. Você fez o que eu mandei. Fez todos os movimentos. Agora, é aquilo. Você já tava se derrotando no começo, entendeu? Acho que a metade tá aqui na cabeça. Mas você subiu e andou tranquilamente. Você não sentiu que você andou? Eu não podia exigir mais do que isso. Eu queria que você sentisse aquilo ali. A Maria Eduarda, filha do professor, vem fazendo. Tem só oito anos. É um exemplo pra mim. Aprendendo ainda. Ainda tô na primeira prancha. Ainda falta passar pra... Segunda, que é o wakeboard. Mas ele também ensina esportes mais radicais ainda. Que exigem muito. Como o barefoot. Isso mesmo. É um esqui aquático sem os esquis. Se faz com os pés. Contato direto com a água. E a pessoa é puxada pelo barco em alta velocidade. Dá pra esquiar com o corpo, costas e fazer essas manobras aí. Não é fácil. Exige técnica. Mas a prática vem ganhando espaço. Tem até competição no Amazonas. O esporte radical conquistou de vez quem mora aqui. E quem tenta, ganha de brinde essa paisagem aí. Que delícia! Quilze, eu sou muito tua fã, Quilze. Sou muito tua fã, cara. Quilze, eu sou muito tua fã. Agora o Eliomar espizinha a gente, né? Ele espizinha. Ele mata a gente igual barata, assim. O Eliomir. Um beijo pro Eliomir. Um beijo pra todo mundo da equipe. Um beijo especial pra Quilze, porque eu sou muito tua fã. Doze e quarenta. Vamos pro nosso agora premiado? Se eu pudesse dar um pedaço desse bolo. Mas não posso, porque é pro pessoal que tá em casa. Você que tá aí do outro lado, liga pra gente. Aliás, eu que vou dizer alô agora. E você vai dizer bolo da vovó Teresa, hein? Atenção, doze e quarenta e um. Cadê, diretor? Tem alguém na linha? Bolo da vovó Teresa, que fica lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Eu vou dizer alô agora, você vai dizer bolo da vovó Teresa. Atenção. Alô? Vovó Teresa. Alô? Bolo da vovó Teresa. Valeu, valeu, porque cortou a ligação aí, mas ela falou bolo da vovó Teresa. Quem tá falando? Gabriele. Gabriele, fala com a nossa produção. Gabriele, você ganhou o bolo da vovó Teresa. Doze horas e quarenta e um minutos. Já tô ouvindo gente, pode trazer todo mundo hoje, eu quero uma foto recheada. Com essas imagens aí, dessa super matéria da Marquinhos de Pereira, desse nosso meio ambiente maravilhoso, nosso rio. A gente termina o programa da comunidade e volta amanhã. Amanhã a gente se vê. Tchau.